Mobiliar a casa própria, um sonho de muitos brasileiros que está se tornando realidade com o cartão Minha Casa Melhor. Já foram financiados mais de um bilhão de reais para a compra de móveis e eletrodomésticos de famílias que participam do Minha Casa Minha Vida. Você acompanha na reportagem de Leandro Alarcon como o Minha Casa Melhor mudou o dia a dia de pessoas como Dona Maria de Fátima. Há dois anos, a auxiliar de limpeza Maria de Fátima conseguiu comprar a casa própria graças ao programa Minha Casa Minha Vida. Foi a realização de um sonho. Eu morava de favor quando não era de aluguel na casa da minha mãe e aguentava muita humilhação. Um sonho realizado. Mas depois ela descobriu um outro desafio, mobiliar o imóvel. É tudo muito caro e para quem ganha o salário e tem que sustentar a casa, você tem que se virar. Então você tem que comprar as coisas da forma que dá para não faltar. Foi por isso que Maria de Fátima se inscreveu no programa Minha Casa Melhor, lançado em junho deste ano pelo governo federal. A Maria de Fátima recebeu esse cartão aqui, que dá direito ao financiamento em até 5 mil reais de móveis e eletrodomésticos. Só participa do programa quem faz parte do Minha Casa Minha Vida. Em pouco mais de 3 meses de existência, o Minha Casa Melhor já garantiu financiamento de 1 bilhão de reais para que pessoas como ela possam deixar a casa ainda mais confortável. Com o cartão em mãos, ela comprou cama, armário, computador e geladeira. E esses são apenas alguns dos móveis e eletrodomésticos que fazem parte do programa. A lista completa inclui guarda-roupa de até 380 reais, cama de casal de até 370 reais, cama de solteiro de até 320 reais, mesa com cadeiras de até 300 reais, sofá no valor máximo de 375 reais, refrigerador de até 1.090 reais, fogão de até 599 reais, lavadora de roupas automática de até 850 reais, TV digital de até 1.400 reais e notebook ou computador com acesso à internet de até 1.150 reais. Agora, a Maria faz questão de deixar bem claro, não é nada dado, ela comprou tudo, só teve facilidade na forma de pagamento dos produtos. E como tudo que a gente compra, ela faz questão de cuidar. Agora é aproveitar e cuidar, né? Porque se não cuidar, acaba. Quem paga sabe o valor. Quem paga sabe o valor, é verdade. Para solicitar o cartão do Minha Casa Melhor, basta telefonar no 0800 726 8068. Na internet estão todas as informações sobre o programa. O endereço é minhacasamelhor.com.br.